RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a utilização da água nas indústrias, incluindo os diferentes usos da água no processo de produção de bens e insumos pelas indústrias brasileiras. Meu amigo ou minha amiga, não há dúvidas que nós dependemos da água para viver. Bebemos água a todo o tempo e não podemos nem pensar em ficar um dia sequer sem esse líquido, que não tem cheiro, nem sabor e nem cor, mas que é importante demais para todos nós. Apesar de 71% da superfície da Terra ser coberta por água, nós temos um grande problema, já que grande parte dessa água está nos oceanos e, infelizmente, ainda não podemos beber a água do oceano, não sem um tratamento caro e demorado. A água que bebemos, que é a água que está fora dos oceanos, corresponde a apenas 2,6% do total de água que tem na superfície de nosso planeta. Por isso que é importante a gente consumir a água de forma responsável, racional e sem que haja desperdício. É importante que a gente faça a nossa parte, mas nós temos um grande problema. Grande parte dessa água não é utilizada apenas em nossas casas. Muitas indústrias também utilizam dessa água como um dos componentes principais de seus meios de produção. Só para você ter uma noção rápida aqui, quando nós estamos falando do Brasil, de acordo com estudos realizados pela Agência Nacional de Águas. Em 2012, apenas cerca de 9% do total de água que é consumida é destinada ao consumidor urbano, ou seja, para as pessoas que moram nas cidades. Já 1% desse total de água vai para o consumidor rural, para as pessoas que moram no campo. 11% é destinado ao consumo dos animais. Além disso, 7% é destinado à indústria. E os esmagadores, 72% do total de água que consumimos vai para a agricultura. Bem, embora nessa aula a gente vá conversar apenas sobre o consumo de água pelo setor industrial, a gente não pode deixar de comentar que o agronegócio é o maior consumidor de água. E o maior desafio desse setor é aumentar a produção de alimentos sem aumentar os impactos negativos ao meio ambiente. Mas, enfim, isso é um assunto para a gente conversar em um outro momento, tudo bem? Aqui a gente vai falar apenas sobre a indústria e o seu uso de água. E o primeiro assunto que a gente pode conversar aqui é sobre a água como matéria-prima, que são aqueles produtos que têm água incorporada ao produto final. Quando nós estamos falando de água como matéria-prima, nós podemos citar aqui como exemplo a água mineral que compramos nas garrafinhas, ou ainda os refrigerantes, ou também os sucos que contém a adição de água em sua composição. Não podemos esquecer também dos produtos de higiene e de limpeza, tais como os detergentes, desinfetantes e várias outras coisas que utilizamos que possuem água. Ou seja, como eu falei, meu amigo ou minha amiga, tudo aquilo que tem água incorporado ao produto final. Porém, além dessa forma de utilização de água, existem outros processos que, apesar de não possuírem água incorporada ao produto final, nós vamos ter o seu uso de forma auxiliar. Como, por exemplo, a água utilizada como solvente de substâncias sólidas, líquidas e gasosas. O interessante é que, devido às propriedades químicas da água, ela tem grande capacidade de dissolver elementos. E, devido a isso, ela é utilizada em diversos setores industriais, principalmente quando o objetivo é dissolver produtos químicos. Além disso, é possível utilizar a água também para processos de separação de elementos químicos de materiais sólidos através de um processo conhecido como suspensão, já que, nesse processo, nós vamos ter uma mistura formada por uma ou mais fases. Existe a fase externa, que normalmente é um líquido, e a fase interna, que normalmente é formada por partículas sólidas insolúveis, ou seja, partículas sólidas que não vão se misturar a outros líquidos. Esses dois processos que eu falei aqui com você são utilizados principalmente pela indústria mineradora. Ah, eu nem falei aqui com você dos processos em que a água é utilizada para lavagem de utensílios, principalmente nas grandes fábricas, ou até mesmo em pequenas empresas especializadas em processos de lavagens, como o caso dos lava-jatos para os carros. Outro uso da água que a gente não costuma falar muito é quando ela é utilizada nos processos que envolvem transmissão de calor, já que a água pode ajudar muito nesse processo. É muito comum, nas grandes indústrias, os equipamentos se aquecerem. Nesses processos, a água costuma ser utilizada para retirar calor desses equipamentos. Ao fazer isso, ela costuma evaporar e sair por grandes chaminés. Algo bem relacionado a isso também, meu amigo ou minha amiga, está a produção de energia elétrica nas usinas térmicas, já que a água é aquecida e entra em ebulição. É essa água que, ao evaporar e ficar em alta pressão, se movimenta e faz um gerador produzir energia elétrica. E falando em energia elétrica, eu não posso deixar de falar com você também sobre as próprias usinas hidrelétricas, que utilizam o movimento da água que foi acumulada em grandes represas para fazer um gerador funcionar e também produzir a energia elétrica que utilizamos em nossas casas. Não se esqueça também que essa energia elétrica é utilizada pelas grandes indústrias. Então, se temos mais indústrias, vamos precisar de mais energia elétrica e, consequentemente, mais água para produzir essa energia. Enfim, meu amigo ou minha amiga, como vimos aqui, a água tem uma importância fundamental em diversos setores industriais. E, resumindo aqui rapidinho, a água costuma ser utilizada na fabricação de produtos alimentícios, na fabricação de tecidos e roupas, na fabricação de papel e produtos de papel, na fabricação de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis. Também é utilizada na fabricação de produtos químicos, na fabricação de produtos de minerais não metálicos e também na metalurgia, na indústria que trabalha com metais. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, a água é utilizada no processo de fabricação de praticamente tudo que utilizamos. Mas isso tem um custo e alguns problemas. E existe uma preocupação mundial com o consumo de água, principalmente porque isso não para de crescer. Além disso, a água já começa a faltar em algumas partes do nosso planeta e até mesmo em alguns lugares de nosso país. Para ajudar a solucionar esse problema, é importante que as indústrias utilizem a água de forma racional, já que são grandes consumidoras desse recurso natural. Conforme a gente já viu, o consumo de água na indústria só perde para o da agricultura. E esse consumo aumenta a cada ano. E o pior é que a gente observa o uso inadequado da água, principalmente devido ao grande desperdício desse recurso. Grande parte do problema com o desperdício de água nas indústrias está relacionado com vazamentos de água e também com métodos de utilização que já são ultrapassados. Algumas pesquisas indicam que é possível reduzir esse desperdício em até 90% no setor industrial, caso sejam feitas melhorias nesses processos. E também adotando novas técnicas de produção e utilização da água. Uma técnica que está sendo muito utilizada no setor industrial é o reuso da água. Basicamente, essa técnica consiste em reutilizar a água que já foi utilizada para outros objetivos. Aí um detalhe é que essa água pode ser tratada ou não, vai depender do objetivo final. Mas é normal utilizar isso para processos que não precisam de água potável. Por exemplo, a água de reuso de um engenho de açúcar é uma ótima opção para, por exemplo, lavar pisos. Pode ser utilizada também em sistemas de resfriamentos e até mesmo na irrigação no agronegócio. Outra solução para ajudar no desafio que as indústrias possuem em reduzir o consumo de água é a utilização do gelo seco, que pode substituir a água nos processos de limpeza de máquinas e equipamentos industriais. O gelo seco tem uma propriedade interessante, é que ela pode ajudar na remoção de tintas, óleos, graxas, poeiras, dentre outras substâncias. Outra coisa importante que a indústria também pode fazer é realizar o tratamento da água utilizada, já que é muito comum a indústria devolver para a natureza grande parte da água que consome. E não é legal devolver para a natureza a água toda contaminada. Para isso, é necessário que exista um sistema de tratamento eficiente antes do descarte. E isso ajuda a diminuir e muito os impactos causados pela indústria no que diz respeito ao uso de água. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui nessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!